E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de química. A videoaula de hoje vamos resolver um exercício do Mackenzie, São Paulo. Constitui um sistema heterogêneo à mistura formada de... Aí temos aí as alternativas. A letra A diz, cubos de gelo e solução aquosa de açúcar, glicose. Bom, um sistema heterogêneo é um sistema que contém duas ou mais fases quando a gente faz uma mistura, certo? Nesse primeiro caso aqui, a gente tem gelo e solução aquosa de açúcar. Olha só, quando a gente coloca dentro de um recipiente... Vamos imaginar que isso aqui é um recipiente. Quando a gente coloca dentro de um recipiente água e joga açúcar, dilui açúcar aqui dentro, o açúcar vai ser solúvel na água até uma certa quantidade aí. Então a gente vai considerar aí que o açúcar está dissolvido na água, tudo bem? A gente não vai observar corpo de fundo aqui no açúcar. Só que quando eu coloco o gelo, então a gente vai ter as pedrinhas de gelo aqui, ó, tá? Pedrinhas de gelo, os cubinhos de gelo aqui, beleza? Um cubinho aqui, outro cubinho de gelo aqui. Beleza. Finge que isso aí é um cubinho de gelo. Maravilha. Três cubinhos de gelo aí. A gente consegue observar uma fase que é composta pelos cubos de gelo e uma outra fase que ela é composta pela água, certo? Então nós temos duas fases. Se temos duas ou mais fases, o nosso sistema é um sisteminha que tem uma mistura do tipo heterogênea, certo? Então mistura heterogênea. Beleza. Como a mistura é heterogênea, já encontramos aqui a alternativa correta, que é a letra A. Agora vamos ver as outras alternativas, né? Gases, nitrogênio e dióxido de carbono, certo? Olha, pessoal, sempre os gases vão formar misturas do tipo homogênea, tá? Isso é sempre. Tem até uma observação aqui no exercício, ó, falando sobre isso. Observação, os gases sempre formam misturas homogêneas. Então, essa daqui é falsa, é uma mistura homogênea e não heterogênea. Água e acetona. A água é transparente, a acetona também é transparente, tá? A acetona, que também é conhecida, pelo menos pelos químicos, como propanona, né? Que é a acetona, é o tipo de acetona, né? Que é utilizado para remover o esmalte da unha das mulheres, né? Então, a água e a acetona, como as duas são transparentes, quando colocadas em contato e fazendo uma mistura entre as duas, continua uma mistura transparente, a gente tem aí um aspecto uniforme em toda a nossa mistura, né? Ou em toda a nossa solução, que vamos chamar, então, de mistura do tipo homogênea, tá? Então, a água e a acetona é falso, não é uma mistura heterogênea. A água e xarope de groselha também vai formar uma mistura com uma fase apenas, então, também, vamos dizer que é uma mistura do tipo homogênea, então, é falsa para heterogênea. E querosene e óleo diesel, que também vão formar uma mistura que é do tipo homogênea. Lembrando que misturas do tipo homogênea são misturas que, quando você observa ela, vocês veem um único aspecto em toda a sua solução. Vocês não conseguem observar duas fases, vocês vão observar apenas uma fase na solução, tá bom? Porque misturas do tipo homogênea também são chamadas de soluções, tá bom? Homogênea. Então, a última alternativa aqui, letra E, querosene e óleo diesel também vai formar uma única fase, então, vamos chamar aí de uma mistura homogênea. É falso para misturas heterogêneas, que é o que o exercício está pedindo aqui, tá bom? Então, esse exercício do Mackenzie São Paulo, exercício bem simplesinho aí, falando sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. No caso, ele faz uma pergunta para a gente sobre misturas heterogêneas. Conhecimentos básicos de química aí podem resolver essa questão, beleza? Bom, é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, divulguem esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhem com seus amigos, dê um like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal, e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber mais videoaulas assim como essa daqui, mais resoluções de exercício e também aulas teóricas de química, física e de matemática. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.